E aí gente, tô aqui em Caraguatatuba, vou no mirante do Camaroeira agora Subi lá, é um ponto turístico novo, né? Olha só a entradinha E aí você vai pegar uma boa ladeira aqui, então é bem fácil achar, gente Creio que o GPS te leva até aqui E aí depois pega essa ladeira Ontem eu passei aqui a noite, é fechado, então eu acho que a noite não abre Eu não sei o horário correto, mas durante o dia abre com certeza Então é um lugar ótimo pra fazer caminhadas, né? Vim de bicicleta, deixar o carro lá embaixo, vir andando, fazer um exercício Inclusive eu vi a noite que tinha gente subindo Tava fechado pra entrada de carro, mas tinha gente subindo, caminhando, né? Então quem souber, comenta aí qual é o horário de funcionamento aqui certinho Mas durante o dia eu sei que de carro dá pra vir porque Eu só vim de carro até aqui hoje Todas as vezes, né? Uma vez eu vim a pé que era na pandemia, quer dizer Quando tinha restrições da pandemia, né? E aí podia só vir andando também Então eu cheguei a vir aqui É um lugar, gente, excelente Quando vocês vierem pra Ubatuba Também passem por aqui no final de tarde Vê o pôr do sol aqui Maravilhoso Tô de manhã aqui, né? Então não vai dar pra gente ver o pôr do sol hoje Vocês estão vendo o trajeto? Então tem muita vaga de estacionamento, ó Bastante mesmo Poucos carros aqui Porque são 10 horas da manhã de uma terça-feira E vou colocar o carro aqui mesmo Porque parece que tá fechado ali Porque é aniversário de Caraguá Provavelmente vai ter algum evento aqui O evento aqui é show, hein? Vocês vão entender porque é show Quem nunca viu esse local Tenho certeza que você vai gostar agora Vou descer do carro aqui Estacionei já E vou lá na parte principal, gente Fica aí que vocês vão adorar Olha, gente, que espaço bem bacana, olha Só pra fazer um piquenique aqui Trazer a toalhinha Forrar lá Trazer as coisinhas Sentar e ainda admirar Aquele local ali Eu vou seguir toda a calçadinha aqui Vou mostrando por ali também Porque Meu, o cara aguentou de parabéns Por esse local de verdade Isso aqui Tem padrão, meu Padrão de turismo mesmo E é excelente Então é um local que eu recomendo Vocês passarem aqui Principalmente se pegar um tempo bonito assim, ó Tirar fotos lindas Olha só já a visão daqui, gente É prédio camaroeira aqui Aqui por baixo Tem um outro caminho também Que leva para uns outros mirantes Que também confunde com esse mirante aqui Mas se errar Cair nesse mirante Sai de novo Com o carro por ali Segue Na sua mão mesmo E vai entrar por trás Lá onde eu entrei Tá bom, gente? Tá bom, gente? Agora eu vou até Aí pra é do camaroeira Embaixo Aí vem ali Toda a parte central Indaiá Bem grande A visão Maravilhosa E outra Ali, ó Naquele morro Tem o morro de Santo Antônio E também é um lugar Maravilhoso pra visitar Assiste esse card Que vai aparecer aqui, gente É muito show E vamos ali, ó É tipo um anfiteatro, né? Eu ouvi falar que iam ter Foi projetado pra ter Shows aqui Apresentações de teatro Né? E estão sempre reformando aqui, ó Ó, a última vez que eu vim aqui Nem azul tava O pessoal tá limpando Olha só que lindo, gente Lindo, né? Olha aí, gente Só que show, meu Aqui é lindo Tava conversando com o pessoal ali Tem uns projetos, né? Falam que vai abrir um restaurante aqui É uma roda gigante, meu Tem espaço, tem mesmo Pra fazer várias coisas aqui, né? Eu acho show, gente De verdade Eu gosto que tenha Uma estruturinha legal Pra não ter só turismo de praia, né? Aquele turismo Fora de temporada Eu, por exemplo, agora Que vai entrar abril, maio, junho São excelentes dias, gente Ficam assim, ó E excelente pra vir aqui Tanto que essas épocas Que acaba estigando você A vir a um ponto turístico desse Porque os dias ficam Com o céu azul até o fim Aqui pra ver o pôr do sol, gente Ó, de verdade Se organizem um dia Que tiver aqui em Ubatuba Que ele vê que vai fechar Um dia bonito Vem aqui, meu Vem aqui ver um pôr do sol Aqui com Com amigos, famílias Namorado Namorado Sozinho Pensar na vida Tudo É Muito bom mesmo Recomendo demais E a partir de agora aí É uma tendência, tá? Ter dias assim, ó Inteiros assim De céu azul Durante o dia aí Uma média de 24 A 27 graus Fica bem agradável Bem gostoso Pra fazer passeios assim também E é isso, gente Um grande abraço Pra vocês E até uma próxima E é isso, gente E é isso, gente